É de uma coisa que é paulatina, mas desgastando, comendo a tua energia? Sabe aquela coisa tipo, eu preciso me manter no emprego por causa do salário que ele dá, mas eu sei extremamente contratado no emprego e crucificado todo dia. E se essa pessoa, por exemplo, está em busca de uma resposta em relação a sua verdadeira educação espiritual ou com o aspecto incidental, a própria vida, íntimo, esse atano pode vir de encontro à ruptura de um ego engençado, ou seja, se desligar, se desvincular daquilo que ficou sobressalente, obsoleto ou superto. Vou usar esse termo também. Então, para concluir aqui a pergunta com ele, note bem, o pinturado, quando ele divisa no lado espiritual, no lado anímico, ele funciona muito mais como um processo que sempre é uma causa maior, uma causa acima daquilo que é a vontade nossa, enquanto quando a gente bota a nossa vontade dentro do pinturado, a gente tem uma tendência de se desgastar, muitas vezes sofrer com os suprimentos, que o sofrimento é imerente à resistência que nós temos em relação à dor. Então, a dor é comum, como diz aquilo que diz aquela frase, a dor é comum a todos nós e o sofrimento adicional. Ok? Então, parabéns! Vera, coloca para a gente um pouco sobre as suas consultas, como o cliente chega a você, conta alguma história para nós sobre algum arcano que você tenha lido, revelado ou consulente e que até você tenha se surpreendido com a leitura, porque muitas vezes nós, apesar de entendermos bem a simbologia, temos situações que nunca nos chegavam, situações que para nós, às vezes, é inocitada, em que olharmos para nós, descobrimos uma história que não vivemos ou nunca soubela. Você tem alguma história assim, alguma história inocitada, alguma história difícil que, de repente, você viu num conjunto de carros e achou estranho? Eu acho que eu tenho várias histórias. Uma delas é conosco. Eu tenho que estar lembrando tantas histórias, mas, basicamente, a sua pergunta é... Eu tenho tantas histórias, mas se eu me lembrar, tem muitas histórias. Na maior parte das ciências, as pessoas que vêm para o lugar de um tarot, elas estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, né? Geralmente, elas estão no que dizem, né? E elas têm a esperança de, de repente, de abrir as cartas, o marido vai voltar, o marido vai voltar, a situação financeira vai melhorar, e, às vezes, não vai voltar. A gente, às vezes, tem que ser com o dinheiro, e nós temos que dar mais notícias, né? A gente, de uma certa maneira, muitas vezes, o cliente, ele sai, não está sempre com a consulta, porque ele esperava, mas o que o dinheiro voltasse, que o dinheiro melhorasse, e, eventualmente, a gente passa por crises, né? Eu me lembro também a história de uma vizinha minha, que o marido dela se matou, ela ficou com três filhos, e ela até era gentia, e ela falou, olha, eu sei que você é caróloga, o marido se matou, você coloca o caróloga ali, eu acho que você só vai ver o horror nessa leitura. E foi muito interessante, porque ela estava lindo, ela tinha uma leitura para o futuro maravilhosa, né? Então, eu via ela até para o futuro conhecer alguma outra pessoa, via ela estudando, ela voltou a fazer faculdade, e ela reorganizou a vida dela, né? Quer dizer, até eu pensei, puxa vida, eu acho que o caróloga dela vai sair muito difícil, né? Marido se matou, cresceu os pequenos, e foi um caróloga maravilhoso, né? Então, assim, me surpreendeu esse caróloga do sul, tá? Você lembra as cartas que saíram? Alguma carta de memória? Eu tinha que uma mandala, né? Então, um momento bastante complexo, né? Até o que ele domina muito bem, um momento grande, de treze cartas, né? Eles mandavam a dela tomar maravilhosa, alguns com as perguntas, né? Qual a carta que mais, como está aí, consultas, que você mais lê e interpreta nos últimos anos? Olha, cai muito a torre. Explica para nós a torre da torre. Quando a torre cai, você tem que ver o quê? Coloca a torre para a gente. Ah, ah, ah. O que a torre significa aí? Por exemplo, ele vai botar para mim? Não. Não, 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 não ou disse, não quero, não quero, ele não quer, a torre acabou, a torre marca, muitas vezes, também uma crise financeira, que você tem que recompensar por zero, cai muito o atelo pendurado, não pendurado, é uma tenda que cai bastante, cai muito o atelo louco, não há tenda mudança, muitas vezes o ator, ele marca, fecha, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim. Mas, geralmente, os apelos, tanto maiores como menores, que mais caem na consulta, são os apelos da dor, da crise. Dentro desses apelos, da dor, da crise, o ator e o pendurado, como o cliente se comporta quando essa notícia? Qual a sua experiência com isso? Ele não acredita, ele acha que ainda ele vai votar, ou ela vai votar. Eu já fui uma cliente também, eu falei um tarólogo, eu estava dizendo, não, até puxei o tarólogo, eu falei naívo, falei, mei, pelo amor de Deus, ao lado tinha contado comigo, eu falei, mei, pelo amor de Deus, me põe ali, tempo de afrodite, eu estou desesperada, ainda bem que você tem de São Paulo um lançamento no seu livro. Ele falou, velhinha, tudo bem, a gente vai fazer um lançamento no livro, e depois eu vou te pôr as cartas. E aí ele fez o livro de afrodite, e ele falou, olha, o relacionamento acabou, sabe, foi bom, o choro que você tem que chorar, é um tramador, porque não tem volta, acabou, acabou. Então, está muito difícil uma volta. Eu chorei muito no momento, eu enfermizei, eu leio, né, e aí eu achei que ele estava, eu falava, eu vou usar com essas contas íntimas, eu estava tão cega, a gente fica tão cega, a gente está apaixonada, a gente já vem fora de alguém, morre, nos machuca, né, eu falei, eu acho que ele ainda enferrou. Eu acho que ele chegou e vai voltar. Claro que não voltou, né, então eu entendo o cliente, né, quando ele chega quebrado, o cliente, ele chega, ele acha que vai voltar e não vai, então eu coloco muito cliente no bolso, minha mãe isola, né, e a gente tem que saber dar as notícias de uma maneira, às vezes, mais carinhosa, porque eu já vivi nessa situação, né, e nós, Carlos, que temos algum problema emocional de crise, a gente não consegue ver com a gente, né, eu digo, uma pessoa que fala, mas eu te midei com você, né. Muito bom, Fernando, não se preocupe, não. Isso é uma, é muito comum o cliente cuidar, isso, obrigado pelos depoimentos, inclusive, ter exposto uma parte da sua vida para nós, mas é muito comum o cliente cuidar das nossas respostas. O cliente, todo cliente que convida, eu sei que ele vai voltar, com certeza, todo cliente que diz que eu errei, eu sei que ele vai voltar, com certeza, e eu desenhei essa experiência de todo carólogo, caroquista, que faz uma análise de acordo com a simbologia adequada, como nós estamos explicando aqui, a técnica de metodologia de plano, pergunta, porque o carolo tem respostas diferentes, a mesma carta, respostas diferentes. E, quando esse consuente, ele não acredita em nós, ele passa, obviamente, a falar para muitas pessoas que nós erramos, que nós estamos equivocados, que ele vai provar que ele estava certo, que nós erramos. Então, geralmente, nos concorre quando a resposta, a nossa resposta é negativa para o que ele deseja. Às vezes, até quando é positiva, ele também, às vezes, questiona, ele não acredita. Às vezes, a gente vai passando por um período muito negativo, e, sei lá, um período de torre, né? Ou seja, perdendo uma série de coisas, todas as dificuldades, e, de repente, com um jogo, um aconselhamento, você deu uma estrela, você até um macio no sol. Então, óbvio que ele vai reconstruir a vida dele, óbvio que ele vai retomar todas as benesses de vida. Mas ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque está sofrendo. Quando nós estamos sofrendo, nós não acreditamos numa felicidade que não seja aquela que nós vislumbramos ser. Aquela que nós vislumbramos, idealizamos, tem que ser daquele modo. O que acontece é que a felicidade nem se tem o medo do modo como nós imaginamos. A torre nos revela isso. Foi colocado várias vezes, por exemplo, aqui em uma torre, onde nós, naquele momento, há sofrimento, há desespero, pode haver até arrogância da parte da pessoa, impaciência da parte da pessoa, de não querer esperar. Pode haver orgulho, pode haver vaidade. Uma série de situações que a pessoa construiu a vida dela, construiu um namoro em cima de uma base, construiu um trabalho falso em cima de uma base. Então, ela quer acreditar que o que ela fez está certo. Porque todos nós, quando escolhemos almas, queremos que seja certo. Todos nós, quando decidimos, decidimos com a sensação de que vai dar certo. Nós nascemos para ser felizes. Tudo o que nós pensamos é ser feliz. Então, a morte não consegue, às vezes, que a situação esteja fora do controle. A torre representa isso. E ela também diz que haverá um novo mundo, só que esse novo mundo não é conhecido. Como não tem memória emocional, então a pessoa não consegue entender que ela vai ser feliz no futuro. Mas ela não quer ser feliz no futuro com outra pessoa, ou com outra função, ou com outro trabalho, ou com outro amigo. Ela quer ser feliz com aquela pessoa, com aquele trabalho, com aquele amigo. E essa carta diz que nem sempre é desse modo. Em outras cartas diz que pode, o sol, a javela e a geração. Aqui, o que nós realmente gostaríamos de deixar muito claro, é que o tarô é uma arte que pode ser lida para qualquer situação. Mas cada situação tem uma alegria diferente. Ele é um alfabeto simbólico, com imagens artes indígenas, onde nós podemos, a partir do significado da união dos versos americanos, da sequência de cartas, da metodologia escolhida, nós queremos uma história, nós queremos um livro. Por isso que diz que está o livro e o livro da sabedoria. Não é só o livro da sabedoria pessoal, o livro da sabedoria da vida, o livro de todos nós. Qualquer um pode aprender a ler o farouro, qualquer um pode ir a uma canola, ir jogá-la, seguir a orientação. Agora, a grande questão é, você está preparado para a verdade? Você está preparado para receber o sim, e para receber o não? Aí entra o livro de arbítrio, de aceitar ou não a resposta do tarot. Se o tarot diz que você tiver bíblico para reconstruir a sua vida, o que você fizer dá certo. Por exemplo, o mago, o carro do mago, o sacerdotismo, o imperatriz, o imperador, são cartas de arbítrio, o outro está nas suas mãos, nas suas mãos, vai de onde você quiser, vai dar certo. Agora, deixa eu falar o livro que entra com cartas muito significativas de profundidade ou obstáculos, não só psicológicas, mas também materiais, como o imperador, o sentador, o temperança, o coro e outros. Mas, aceite essa situação, ou pelo menos custe uma ajuda psicológica, o terapêutico, para que você possa superar essa dificuldade e poder encontrar um novo mundo. adianta mais uma palavra, se você deixar para nós. Também me ocorre uma coisa simbólica, o arcano da torre, o arcano 13. Pode botar o arcano 13 também aqui? Uma coisa interessante, que no arcano da torre, como vocês estão observando, a coisa vem singindo de cima para baixo, enquanto que essa energia está localizada só em baixo, ela não está indo de cima, ela está comportando exatamente a imagem. Eu costumo fazer uma interpretação de imagem. Quando você tem uma árvore, e você bota essa árvore, é o arcano 13. Agora, quando você mete uma chave no frontado, derrubado, é o arcano 16. É uma questão sensível, simbólica, de um para o outro. Por quê? Porque na morte, quando você bota, você tem chance de ele te brotar. Brotar numa outra realidade, numa outra instância, mas vai brotar numa outra coisa. Quando você tem a morte, quando você tem a dor, não fica perto do seu pé. Então, a interpretação, o conhecimento dessa natureza simbólica é muito importante. Por isso, que eu sempre digo, pessoas que estão prontificando-se a estudar o garoto, não acreditem que vão, num final de semana, aprender tudo o que precisam. Porque essa experiência é contínua. Eu estou com 30 anos agora, fazendo no meio do ano, 30 anos de atividade. E eu estou aprendendo até hoje. A gente não cessa de aprender porque o símbolo é limitado. O símbolo está sempre nos ensinando a uma coisa nova. E se tratando de símbolo, em combinações, maior é multidimensional. Aí entra uma coisa que é importante que o Ney também sugeriu. Eu utilizo o termo pós-movisão. Pós-movisão é a capacidade que você tem de agregar sindicados a conteúdos. Então, quanto mais você amplia a sua cosmovisão, a sua capacidade de associações a uma imagem, a uma ideia, maior o repertório que você tem interpretação. Isso é muito importante. A cosmovisão, ela definiu a riqueza de detalhes na interpretação. Outra coisa. A intuição entra sim. Mas a intuição, ela não é somente a base. Ela tem que ter... Você também tem que ter a técnica. Porque no momento que você contar com a intuição e você não tiver a técnica, é como se você fosse um bom motorista mas não soubesse trocar o pneu do carro. Você está no meio da pista simplesmente na pele. Obrigado, gente. Um bom beijo para vocês. Aplausos Gera, você vai perguntar mais algumas palavrinhas? Não? Tudo bem? Aprende a sua pública? Muito obrigada a todos. Aplausos Felicita mulher, muito pragmática. Aplausos Gente, olha, foi um prazer retornar a sua vinda. Espero poder ter se conhecido algumas questões sobre o tarot, o que é o tarot, sua função, um pouco da sua leitura. Estudem, leiam, pesquisem. Eu sei que hoje existe uma dificuldade muito grande de saber como começar ou onde começar mas uma coisa hoje nós argumentamos durante a reunião para dar e é uma coisa muito interessante. Não importa se você começa pelo literaturas ruins ou pessoas que conheçam como o tarot. Ao longo do tempo você encontrará literaturas boas e boas pessoas para lhe ensinar o tarot porque todos nós estamos aqui para lhe ajudar. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos